Fala meu time, canal WB na área pra mais um vídeo, Convocação da Seleção Brasileira. Nesse vídeo aqui eu vou convocar a minha Seleção Brasileira pros próximos jogos das eliminatórias, quem são os jogadores que eu levaria nesse momento, claro, levando muito em consideração alguns jogadores que estão machucados, alguns jogadores que não vão poder estar nessa convocação também, jogadores que você precisa fazer uma conjectura de caras mais experientes, enfim, tem um monte de coisa. Durante a convocação como um todo, eu vou explicando aqui qual que seria a minha ideia pra essa convocação, só sempre lembrando, não quer dizer que eu sou correto, não quer dizer que eu sou mais certo, não quer dizer que eu sou perfeito com relação a isso, apenas a minha visão das coisas é a minha opinião. Você pode botar nos comentários também o que você acha, quem você não convocaria, ou quem você convocaria desses caras aqui que eu coloquei. Beleza? Então vambora, ó, já puxar pra cá, tá aqui a minha carinha, ó, o técnico Wallace Borges sou eu aqui. Antes da gente começar, deixa o like, se inscreve no canal e aqui embaixo tem o botãozinho Hypar. Se você puder gostar de mim, né, no final das contas, não só desse conteúdo, mas de maneira geral, clica ali no botãozinho Hypar pro vídeo ficar mais conhecido, pra mais pessoas poderem assistir. Agora, o like, ele é tão importante quanto o Hypar. O like ainda é o mais importante, mas o Hypar é muito, muito, muito importante também. Então se você puder clicar ali no botãozinho do Hypar, ajuda demais também. Bora, tá aqui, ó, técnico Wallace Borges. Quem são os goleiros? São três goleiros. Começo com Alisson, do Liverpool, e Ederson. Do Manchester City, é o, basicamente, aquelas convocações padrões, né, de dois dos melhores goleiros do mundo, tanto o Alisson quanto o Ederson. Então, dentro da lógica, acho que o Ederson hoje merece o ciclo, jogar no ciclo, a ver como que ele vai, mas o Alisson, pra mim, continua na convocação. Não retiraria o Alisson, não. Só talvez colocasse o Ederson pra jogar, pra ver como é que o Brasil vai se sair com ele, dar uma oxigenada e etc. Dá, de fato, uma sequência pro Ederson como titular da seleção brasileira. E o terceiro goleiro, eu iria de Léo Jardim, do Vasco. A gente tem, por exemplo, o Bento, era, obviamente, o terceiro goleiro dessa convocação. E aí você me pergunta, pô, Wallace, você falou que o Bento seria o teu goleiro titular da Copa América e agora ele vai pro banco, ele não vai nem pra convocado. O cara quer o teu titular, vai sair direto pra convocado. Cara, eu tenho um conceito muito claro aqui, que os amigos que já estão há mais tempo no canal sabem, que é, joga na Arábia, pra mim, só casos muito específicos pra convocar. E eu já vou adiantar o papo pra vocês. Joga na Arábia, só existe um cara que eu cogito convocar, que é o Neymar. E eu acho que ele seria convocado, independente de ele estar na Arábia ou não. Tirando o Neymar, foi pra Arábia, acabou com a seleção brasileira pra mim. Acabou, acabou. E serve pra qualquer outro jogador. Então, Bento, pra mim, sai fora de seleção brasileira. O Léo Jardim, que era o quarto na lógica aqui, pra mim, passa a frente e vai ser convocado. Acredito que o Dorival leve o Rafael. Mas, no final das contas, é terceiro goleiro. Acho que o Dorival levará o Rafael. Na lateral direita, a gente já vem com boas mudanças. Por exemplo, não vou levar o Danilo. Eu não levaria o Danilo nessa convocação. Acho que a gente precisa dar uma oxigenada de alguns jogadores. Testar alguns outros. Aproveitar a oportunidade pra ver como funcionam outros jogadores a nível de assumir responsabilidade e tal. Um dos laterais que eu levaria é o senhor William do Cruzeiro. O melhor lateral direito do futebol brasileiro na temporada 2024. Eu acho que, inclusive, já é um cara que tem passagem pela seleção brasileira. Campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016. Vive um ótimo momento e eu convocaria o William pra essa data FIFA. Essa em específico. Não pra ser titular, porque eu levaria o Ian Couto pra ser o titular da seleção brasileira nesta data FIFA. O Ian Couto, que agora pertence ao Borussia Dortmund, né? Deixou o Girona. Não tá mais no Girona. Agora, no Borussia Dortmund, seria o meu lateral titular nos dois jogos. E o William no banco ou sendo utilizado da maneira que fizesse sentido. Beleza? Agora a gente vai pra outra lateral. A lateral esquerda, Guilherme Arana. Levaria ainda o Arana. A gente tem um problema muito grande de lateral esquerdo. Acho que é a posição que a gente tá mais carente, de maneira geral, é o Arana. Eu levaria, ainda acho o Arana o melhor tecnicamente falando. Na seleção brasileira ainda não performou. Mas ainda acho ele o melhor tecnicamente falando. Então, eu ainda levaria o Arana sem muita convicção. E o outro que eu levaria seria o Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Ah, mas ele só joga numa função com três zagueiros. Numa dessa, pode ser bom pra seleção. Por que não testar um formato com três zagueiros? O Samuel Lino jogando de ala esquerda. Eu acho que é algo que a gente poderia estar testando três zagueiros na seleção. A gente tem Bremer, Militão, Magalhães. A gente tem bons zagueiros. O próprio Marquinhos. São jogadores que a gente pode tentar pensar. E por que não colocar uma seleção com três zagueiros e ter o Samuel Lino na ala esquerda. Então, eu levaria Arana e Samuel Lino. Na zaga, algumas convocações automáticas. Bremer, zagueiro da Juventus. Militão, zagueiro do Real Madrid. Já voltou como titular do Real Madrid, inclusive. Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal. E, por último, eu fiquei na dúvida se, de fato, viria o Marquinhos pra compor essa zaga mais experiente da seleção. Mas, como eu acho que vale a gente dar uma oxigenada, o Marquinhos a gente já sabe o que esperar dele. Positiva aí, negativamente. Eu iria de Murilo, do Nottingham Forest, tá? Ex-Corinthians. Então, eu tiraria o Marquinhos dessa convocação. Faria uma dupla de zaga com o Militão e Bremer, provavelmente. Se precisar usar três zagueiros, usaria o Gabriel Magalhães. E levaria o Murilo pro banco, o Murilo do Nottingham Forest. Beleza? E aqui, cara, se por um lado a gente vai dar uma rejuvenescida na zaga, tirando o Marquinhos pra levar o Murilo, tem medalhão que, pra mim, deveria voltar pra essa convocação da seleção brasileira. E ele é o senhor Carlos Henrique Casemiro. O início de temporada do Casemiro é bom. Os primeiros jogos, como o Shield, primeiro jogo da Premier League. Acho que é um cara que falta a liderança dele na seleção. É um jogadoraço, um volante absurdo. Que, sim, em vários momentos, precisa fazer menos do que os outros pra ser convocado pra seleção brasileira. Fisicamente, ele parece bem nesse início de temporada. Coisa que ele não estava na última. E, pra mim, eu convocaria o Casemiro. Até porque o João Gomes não deu conta da função durante a Copa América. E o Casemiro, cara, é o Casemiro. É muito craque de bola. Eu, particularmente, adoro. Levaria também de volantes Bruno Guimarães, do Newcastle. Tem que estar na conta. Apesar de, até hoje, nunca ter feito uma atuação na seleção brasileira de topo de gala, o Bruno Guimarães. Mas acho que está no bolo. Tem que estar na conta. Levaria o Bruno Guimarães. E fecharia com o Douglas Luiz. Ah, o Douglas Luiz perdeu o pênalti lá contra o Uruguai. Cara, beleza. É foda mesmo. É realmente algo a se falar. Ele perdeu o pênalti. Mas, cara, ele está no bolo dos melhores volantes que o Brasil tem hoje à disposição. E eu continuaria levando o Douglas Luiz, independente desse pênalti perdido. É um pênalti. Eu acho que está beleza. Está na conta. Tem que se irritar com isso. Mas ainda está no hall dos melhores volantes brasileiros. Vamos aos meias. E aqui a gente já tem, não nesse, não no Paquetá, a gente vai ter algumas mudanças do que foi da Copa América. Então, o Paquetá, para mim, segue sendo convocado, enquanto ele não for considerado culpado pela EFE. Enquanto ele estiver jogando pelo West Ham, acho que não tem porquê não convocá-lo para a seleção brasileira. E mais dois meias que jogam no futebol brasileiro. Um deles é o Gerson, do Flamengo. Acho que hoje é um dos meias que mais faz funções no meio de campo. Pode jogar de segundo volante, pode jogar de camisa 10, pode jogar de meia direita. É, de fato, um Coringa que, tecnicamente falando, está voando. Hoje, no Flamengo, é... Hoje, quando o Gerson sai do time, o Flamengo acaba no meio de campo e tem jogado muito bem. E Matheus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro. Talvez nem esteja vivendo o seu melhor momento com a camisa do Cruzeiro nesse momento, nesses últimos, sei lá, 15 dias. Mas é muito bom, tecnicamente falando, é um passe diferente, que o Brasil precisa ter jogadores assim, que sejam diferentes, com passe diferente, finalização diferente, visão de jogo diferente, para quebrar defesas muito fechadas. Às vezes, o jogo do Brasil é muito burocrático e precisa sair do banco um cara que tenha uma visão diferente, que vai tentar um passe diferente, algo diferente, e vai assumir protagonismo. Então, o Matheus Pereira seria esse jogador, estaria na minha convocação. Beleza? Ó, se você chegou até aqui, estão indo para a parte dos atacantes, pontas e centroavantes, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal. É muito importante. E aperta no botãozinho de hypare aqui embaixo. Lá vamos aos pontas. Savinho, do Manchester City, começou como titular, inclusive, foi titular na estreia do Manchester City, na Premier League. Gostei bastante, gosto bastante do Savinho. Acho que tem que estar na lógica da seleção brasileira, é um baita jogador. Então, Savinho, Estevam do Palmeiras, com sua primeira convocação na seleção brasileira, fazendo a ponta direita ali, acho que é um cara que vai viver na seleção brasileira durante muitos anos. É craque de bola, tecnicamente falando. Merece a convocação, já talvez merecia antes, mas, beleza, era a Copa América, então, levaria o Estevam para a ponta direita. O Savinho, ele pode ser tanto ponta direita, quanto ponto esquerda. Então, estou levando na lógica aqui, depois a gente vê o que a gente faz. Estevam na ponta direita, Luiz Henrique, do Botafogo, levaria para a ponta direita, também, da seleção brasileira. É isso, é aquela coisa de oxigenar, levar jogadores que estão muito bem, fisicamente falando, o Luiz Henrique, está amassando no futebol brasileiro, está jogando muito, estou gravando este vídeo logo depois de uma atuação de gala dele contra o Flamengo, 4x1, e ele jogando uma barbaridade, jogou uma barbaridade contra o Palmeiras na Libertadores, está merecendo a convocação, então, o Luiz Henrique está na minha lista de convocados para a seleção, que são 26, Vinícius Júnior, do Real Madrid, obviamente, tem que estar na conta, é o melhor jogador brasileiro hoje em atividade, mesmo que na seleção não tenha jogado um décimo disso, mas tem que estar na conta e é titular. Rodrigo, do Real Madrid, estreou, o Real Madrid estreia com empate, contra o Mallorca, mas o Rodrigo, que faz o gol, assistente do Vini, e o gol do Rodrigo, Gabriel Martinelli, do Arsenal, aqui, cara, vai entrar um primeiro papo, que é o seguinte, já vai entrar nesse papo aqui, algo que vai ser interessante, o Martinelli, não estaria na minha convocação, se o Pedro não tivesse se machucado, ele não estaria na minha convocação, mas você fala, porra, um é ponto, outro é centroavante, é. Sem o Pedro, que pra mim já seria convocado, já seria titular da seleção, o Brasil não tem nenhum camisa 9, que faça, que fala assim, cara, que esteja vivendo um grande momento, que seja brabo, etc, ou que não é que seja brabo, tem brabos, são bons jogadores, mas que esteja vivendo um momento absurdo, então eu estou levando o Gabriel Martinelli, talvez pra pensar nele, numa alternativa de um falso 9 ali, alternando muito com o Vinícius, com o Rodrigo, e etc, mas não teria muita confiança, de maneira geral, nem no Martinelli, em nenhum dos três centroavantes, que vem na sequência, tá, mas que estariam na minha lista, pra observação, pra gente ver como é que vai. São três centroavantes, o primeiro deles, João Pedro, do Brighton, começou com titular, a campanha do Brighton, na Premier League, é um atacante que já esteve, na seleção brasileira, e viveu uma temporada, no passado, com o Brighton, muito boa, mas também, passa longe de ser um 9, que eu confio, demais, nesse momento. Rodrigo Muniz, do Fulham, pra mim, mereceria a primeira oportunidade dele, com a camisa da seleção brasileira, fez uma temporada, ano passado, muito boa, acho que é um atacante, que diária, peso, forte fisicamente, e que pode ser importante, pra seleção brasileira, e fecharia, com o Hendrik, do Real Madrid, também com pouca confiança, nesses três centroavantes, hoje, se eu pudesse levar o Pedro, seria o Pedro, mas o Pedro, está machucado. Essa seria, a minha convocação, da seleção brasileira, eu quero saber a sua, bota aí nos comentários, quem que você levaria, que não está na lista, e quem que você não levaria, que está nessa lista. Beleza, tamo junto, beijo nas crianças, tchau.